E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje, atendendo mais uma solicitação de Carlos Moro, de Catanduva, São Paulo, hoje nós vamos fazer um garrão, um caldo de garrão. Muitos conhecem como tendão do traseiro do boi. Mas antes de começar a nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se. Você que já é inscrito, compartilhar, dar um like nos nossos vídeos, deixar aquela mensagem maravilhosa que vocês sempre deixam. E deixar uma sugestão de receita, que isso também é muito importante para a gente. Aí nós vamos começar a nossa receita. Ah, mas antes, também entra lá nas nossas páginas no Facebook, Instagram e no Twitter, que é importante para a gente também. Ok? Aí nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, para iniciar a nossa receita, nós vamos estar utilizando aqui, observem, 3,6 kg de garrão de boi. Olha aqui o que é o garrão. Esse aqui eu deixei ele sem picar, para demonstrar para vocês como que ele é, o que vocês vão pedir ao açougueiro. Aqui o meu açougueiro, ele foi separando para mim a quantidade que eu precisava. Olha aqui, esse é o garrão. Ok? Então nós vamos estar utilizando 3,6 kg. Esse aqui nós vamos picar juntos aqui, para vocês verem que não é muito facinho não. Então, aqui nós vamos estar utilizando também, 3 cebolas médias picadas. Aqui nós vamos estar utilizando 5 tomates pequenos picados, aqui ele está madurinho. 250 gramas de linguiça defumada, sem a pele. 100 gramas de bacon, aqui ele está mais sem gordura, mais a carninha. 1 pimentão verde picadinho, a banha. Aqui nós vamos estar utilizando suco de 1 limão. 1 cabeça de alho picadinha, pimenta do reino moidinha, colorau, sal a gosto. Aqui nós temos uma touca nova, que aqui nós vamos fazer uma trouxinha aqui com alicrim, tomilho, louro e 7 grãos de pimenta do reino. Aqui nós vamos amarrá-lo. Fazer uma amarração simples mesmo, ó. Porque isso aqui nós vamos estar descartando depois do cozimento do nosso garrão. Ok? Ó. É isso aqui, ó. Agora, nós vamos picar um garrão para vocês verem a dificuldade que nós temos aqui e o cuidado que vocês têm que ter. Aqui eu estou usando uma faca bem amolada. E observem, ó. Como ele é pura cartilagem, ele parece que você não está conseguindo cortar, mas consegue. Olha aqui, ó. Porque ele é cartilagem. Ok? Ó. Tá vendo? Então ele é mais firme. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, demonstrando para vocês como que é um garrão. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o limão, jogar esse limão por cima de todo o garrão. Vamos massagear aqui um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho de sal, que vai ajudar no cozimento. Ok? Vamos colocar uma pitada de pimenta do reino. E já vamos levar para a nossa panela de pressão. Então, a panela de pressão, eu liguei ela agora, mas aí já temos uma chaleira ao fogo com água fervente. Vamos colocar para cozinhar. Ok? Aqui nós vamos cozinhar somente o garrão. Com as ervas. Olha aí, pessoal. O suco de limão também vai dar um sabor especial ao nosso garrão. Ok, Carlos Muro? Aqui nós vamos colocar o caldinho com limão, ó. E os temperos. Vamos colocar a nossa trouxinha. E já vamos colocar a água fervente, ó. Até cobrir. Todo o garrão. Todo o tendão, ó. Aqui agora, pessoal. Nós vamos dar uma mexidinha aqui. Tá vendo? E vamos tampar a nossa panela de pressão. E deixar cozinhando durante 50 minutos a 1 hora. Aí quando der 1 hora aproximado, nós vamos abrir a panela de pressão. E ver como que está a textura do nosso tendão, do nosso garrão. Aí a gente continua a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal. Passado 50 minutos. Hora de destampar a nossa panela. Que já tiramos a pressão dela. Vamos ver a consistência do nosso garrão. Observe, ó. Que maravilha. Olha, Carlos Muro. Olha que maravilha. Agora o que nós vamos fazer. Nós vamos reservar esse garrão. Vamos tirar aquela trouxinha. Olha aqui, ó. Aquela trouxinha com as ervas. Nós vamos retirá-la daqui. E vamos iniciar a segunda parte da nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal. Iniciando a nossa receita. Nós vamos estar colocando aqui na nossa panela. Que já está ao fogo. Uma colher de banha. Essa banha aqui nós vamos... Esquentar bastante. Já vamos colocar aqui também nossa linguiça calabresa. Que nós vamos fritar. E vamos colocar também o bacon. Que também vamos fritar. E vamos deixá-lo fritar e ficar bem torradinho. Ao ponto de acrescentar os demais ingredientes. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. O nosso... Os ingredientes aqui. O bacon e a linguiça decumada. Já está... Bem fritinho. Agora nós vamos acrescentar o alho. Ó. Vamos colocar todo o alho aqui. Junto com o alho nós já vamos acrescentar a cebola. E vamos fritar bem essa cebola junto com o alho. Até ficar bem transparente. Aí a gente volta. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal. Observem. Cebola bem fritinha. Bem transparente. Agora vamos acrescentar aqui o nosso pimentão. Vai dar um sabor especial à nossa receita também. E já vamos acrescentar aqui também o nosso tomates. Para dar uma fritada também. E junto já podemos colocar o nosso colorau. Ó. Que também vai dar uma coloração maravilhosa na nossa receita. Ok? Agora a gente deixa ele fritando aqui um pouquinho. Um pouquinho. Com os demais ingredientes. E já podemos misturar, ó. Aí aqui agora nós vamos dar uma fritada nesse tomate com esse bacon, com a cebola, com esse colorau. Pessoal, observem que o colorau já começou a dar uma explosão de cores na nossa receita. Observem. E também nós vamos ter uma explosão de sabores aqui no final. Então vamos deixar fritando aqui um pouquinho. E voltamos. Vamos lá. Então pessoal, observem o nosso tomate. Ele já está derretido. Olha aqui, virou uma pasta os nossos ingredientes. Agora o que nós vamos fazer? Colocar o nosso tendão, o nosso garrão aqui, ó. Olha que maravilha. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos misturar bem, para absorver todos os temperos, todos os sabores. Olha pessoal, que maravilha. Olha que maravilha. Aqui é 100% colágeno. Observem pessoal. Aqui para dar um sabor especial, nós vamos colocar um pouco daquela água de cozimento. Não vamos colocar toda, porque ela é muito gordurosa. Ok? Só um pouco. Agora nós vamos misturar mais um pouco. Aqui eu já deixei uma água fervendo. Nós vamos estar completando aqui, para deixar, para continuar o cozimento. E aí vai absorvendo todos os sabores. Ó. Vamos lá. Ó. Que maravilha. Agora aqui, pessoal, nós vamos acrescentar o nosso sal. Vamos colocar sal. Porque em momento algum eu coloquei só um pouquinho. Então eu não corrigi o sal ainda. Vamos colocar essa quantidade de sal. Vamos deixar cozinhar agora. Levantar a fervura. Aí nós vamos observar a quantidade de sal. Se foi ao ponto. Se precisamos acertar o tempero. Ok? Então vamos deixar cozinhando agora. Vamos tampar nossa panela. E vamos deixar cozinhar até levantar fervura. Vamos lá. Então, pessoal, passado 20 minutos de cozimento. Observem que maravilha. Ó. Agora nós vamos acrescentar cheiro verde. Para dar aquela coloração maravilhosa. Ó. Ok. Aqui eu já deixei ela picadinha, congelada. Que a gente ganha tempo durante as nossas receitas. Olha que maravilha. Vamos colocar um pouquinho. Agora, pessoal, é a hora de montarmos o nosso prato. E degustarmos essa maravilha. Vamos lá? Então, pessoal, aquela melhor hora. Observem a linguiçinha. O nosso garrão. Olha que maravilha. Aqui nós temos uma farofinha de farinha de mandioca com alho. Nós vamos colocar aqui um pouquinho. E vamos degustar essa maravilha. Vamos lá? Com o garrão. Que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Carlos Moro, essa receita é uma maravilha. Ela é fantástica. Esse garrão ficou maravilhoso. Com essa farinha de mandioca torrada com alho e uma pitadinha de sal. Ficou fantástico. Com o acompanhamento dessa torradinha, maravilhoso. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos, dê um like nos nossos vídeos. Deixe seu comentário. Faça igual o Carlos Moro. Pede uma solicitação de uma receita que é importantíssimo para a gente. E nós vamos procurar atender o mais rápido possível. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.